Termina então no próximo dia 29 o refis do DAE e o prazo está acabando, então não deixa para o último dia para realizar esse financiamento, quitar as dívidas e ainda economizar. Ao meu lado está o Osmar da Silva Júnior, que é o superintendente do departamento de água e esgoto aqui de Rio Claro. Osmar, muitas facilidades, condições de pagamento, explica novamente para a gente então como vai funcionar. Sim, é isso mesmo, tem muitas facilidades, é um refis diferente que aconteceu esse ano, diferente pelas condições que existe e também pelo prazo. Ele está aberto desde maio e vai finalizar agora no dia 29 de dezembro, está muito próximo, então a gente orienta para não deixar para a última hora, porque nós temos um número limitado aqui de atendentes e é feito através do agendamento do nosso 0800. Então procurem o 0800, agente seu horário e conheça as facilidades, inclusive o refis desse ano, ele inclui as contas de 2021 também. Então é uma oportunidade imperdível e a gente não pode garantir que o ano que vem terá refis. Então quem precisa acertar seus débitos, o momento é agora. Agora então fala um pouquinho dessas condições, tem até 100% de desconto, como é que funciona? Sim, ele funciona da seguinte forma, o desconto depende da parcela de entrada que a pessoa tem disponível. Então se ela tem disponível 100%, vai pagar à vista, por exemplo, é retirado 100% de multas e juros e pode ser parcelado em 3 vezes. Se ela tem 10% para dar de entrada do montante da dívida, ela vai ter 90% de desconto e pode ser parcelado em até 100 vezes. E assim sucessivamente. Então de acordo com o que ela tem para dar de entrada, é o que ela vai conseguir de desconto de juros e multas. Quais são os documentos então que o consumidor deve trazer para realizar esse refis? Os documentos são básicos, o CPF, o RG, o comprovante de endereço, um documento do imóvel, que pode ser matrícula ou mesmo um contrato de aluguel, que a pessoa que alugou o imóvel, ela também pode fazer o parcelamento. E alguns documentos, se ela for aposentada, o lerite dela, do INSS, se ela tiver alguma doença grave, também um atestado médico, que para doenças graves também existem condições diferenciadas. É preciso colocar em ordem aí esses débitos, até para começar o ano novo, mas também porque o DAE retomou o corte no fornecimento de água. Esse é o mais importante, não deixar pendências, porque o corte está retomado e ele não vai parar. Então é importante que esteja em ordem aqui as contas do DAE, para não ter nenhum imprevisto aí na sua ligação de água. Agora as datas, horário de funcionamento, Natal, Ano Novo, como é que vai funcionar? Bom, o Natal, nessa semana, até dia 23, nós vamos trabalhar até meio-dia. No dia 30, nós também vamos trabalhar até meio-dia, estamos seguindo o mesmo horário da prefeitura. Só lembrando que o refis vai só até o dia 29. Então precisa correr, né? Precisa correr. Ok, muito obrigada pelas informações. Reforçando então que para realizar o refis, esse serviço, você precisa realizar o agendamento, tá? Através do telefone, anota aí, 0800 505 52 00. Atende também ligações de celulares. Nátaly Oliveira para o RC Notícias.